No fim de novembro, precisamente dia 30, foi lançado o DirecTV Go no Brasil. Um serviço de IPTV com uma programação repleta de emissoras. Dentre as suas principais características e a sua plataforma, que tem até 95 canais na TV fechada, que oferece aos seus assinantes uma assinatura também dos canais HBO grátis por 5 anos, galera. Quer saber mais sobre isso? Chega no Vale! Fala, Valências! Me chamo Rick Avelis e esse é o seu Vale dos Nerds. Então, meninos, o serviço do DirecTV Go combina emissoras de TV abertas e fechadas. E como eu falei antes, ali atrás, ele une até 95 canais, entre eles cerca de 70 canais em seu plano básico. O preço de entrada é de R$ 59,90 e conta com 7 dias de teste gratuito. Eu fiz um teste de instalação e a única coisa que achei meio abusivo, digamos assim, é a forçação de barra, né? Para, se você quiser ter aqueles 7 dias gratuitos, você precisa prosseguir com um cadastro para você colocar todos os seus dados ali do seu cartão. Isso por quê? Porque quando passar os 7 dias gratuitos, já entra já na sua fatura ali, automaticamente, o plano de R$ 59,90, que é o plano básico. Coisa que eles poderiam flexibilizar, né? Se você não gostasse após os 7 dias, a conta seria bloqueada, né? E para prosseguir, aí sim, viria aí a parte dos dados bancários e tudo certo. Além de canais abertos como Globo, SBT e serviços de streaming inclui, as principais opções de TV a cabo via internet como Netdeal, Multishow, TNT e History Channel. Na parte dos esportes, o plano de R$ 59,90 também inclui acesso para a Sport TV, ESPN e o Fox Sports. Quer saber a melhor parte dessa assinatura que pega todo mundo de surpresa? É que o DirecTV GO também adicionou um bônus para o lançamento da plataforma. Quem assinar o serviço durante o mês de estreia aí desse mês receberá 5 anos de HBO GO grátis, galera. Irar. Então, como o dezembro é o mês de lançamento do serviço, aproveita que a hora é agora. E aproveita também, já deixa aquele like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal se você for novo por aqui, porque eu sempre estou trazendo dicas, detalhes sobre o mundo dos streamings e, claro, tudo sobre o mundo da cultura pop nerd. Simbora! Além do HBO, o serviço também permite assinar outras fontes de conteúdo para serem assistidas online. As opções incluem Fox Premium, Combat, Premiere e Telecine. Garantindo um total aí de mais de 90 canais para o usuário. E não para por aí, a assinatura do DirecTV GO também inclui um super catálogo de filmes e séries para serem assistidos sob demanda. Bem parecido aí já com os que já conhecemos nas plataformas como a Netflix. Os conteúdos licenciados incluem grandes produções como Homem-Aranha Longe de Casa e Sonic, o filme, além de seriados como o Westworld, This is Us. Sobre essas produções, nada que você não ache aí nos streams populares que já conhecemos. O DirecTV GO possui incríveis aplicativos para celulares Android e iOS, Smart TVs também e aparelhos como o Amazon Fire TV. Além de funcionar via web no computador também. A assinatura permite você assistir aos conteúdos e até dois dispositivos ao mesmo tempo. Além dos canais que fazem parte do plano básico de 59,90, temos na TV aberta aí a Globo, Record, RedeTV e SBT. E temos também na TV fechada dezenas, mas vou citar aqui alguns mais importantes. Por exemplo, tá? O Animal Planet, Cinemax, CNN Brasil, Comedy Central, Fox, Fox Life e Fox Sports, o FX, Globo News, Globo, Globinho, GNT, Multishow, MTV, Netdeal, Universal e por aí vai. Porque a lista é extensa, gente. E se você quiser se desembolsar mais uma grana aí no DirecTV GO, temos aí os canais à la carte, né? Os pacotes são os seguintes. Combate para os amantes aí de MMA e AFIS, né? Por 79,90 por mês. Temos o ESPN Extra por 7,90 aí mensais. Comebol TV que consiste em três canais na rede por 39,90 também mensais. Fox Premium que temos dois canais aí por 24,90 também mensais. HBO com quatro canais aí por 34,90 mensais. Mas esse valor lembra se assinar esse mês só paga após cinco anos. Até cinco anos ele é de grato estimativo. Agora o Premiere com sete canais por 79,90 mensais e o Telecine com cinco canais por 37,90 mensais. Curtiu o DirecTV GO? Vou deixar aqui o link do site para você explorar e se quiser assinar também está o link aqui na descrição desse vídeo. Me diz se acha vantagem ou não qual IPTV você usa. Ativa o sininho também para ser notificado no próximo vídeo. Desde já obrigado por ficar até aqui comigo. Um grande beijo, um grande abraço e tchau. 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 Tchau.